Música Ó, vou ensinar enquanto isso pra vocês, muita gente reclama de como fazer sombreado, né? Então, vou mostrar pra vocês com esses dois pincéis, que é muito fácil, e vou mostrar com esses dois pincéis aqui também, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro com o pituar. Pituar eu tenho feito sempre, vocês têm visto, que é muito tranquilo, ó. Vou pegar aqui, vou tirar o excesso. Sempre que você tiver dúvidas se o seu pincel tá muito carregado ou não, você dá uma limpadinha no papel, tá? É preferível menos do que mais pra um sombreado, tá? Aí eu venho aqui com o pituar, sempre o cabo pra dentro da peça, e venho só aqui, ó, esfregando. Olha a borda, como ela já ficou sombreada, ó. Com o pincel de seda, ó, esse aqui é um 4, 5, 6, um 18. Vou pegar a tinta, vou fazer esse movimento pra tirar excesso, tiro o excesso aqui, ó, no papel, cabo pra dentro da peça. E venho aqui na beiradinha, ó. Ele também me permite um sombreado degradê, ó, que a borda vai ficando mais escura e pra dentro da peça mais claro. Porque eu tô com o cabo pra dentro, tá? Da peça, senão não dá certo. Com o pincel chanfrado, eu gosto de usar o gel pra matizar. O gel pra matizar, eu vou pegar o pincel chanfrado, ele é assim, ó. Ele tem um corte angular, uma ponta é mais comprida, a outra ponta é mais curtinha, né? Então a ponta mais curta eu vou pegar o gel, a ponta mais comprida eu vou pegar a tinta, mas assim, ó. Eu viro ele de ponta cabeça, eu pego a tinta aqui, ó, na beiradinha e trago pra fora, ó. Aí a gente vai trabalhar aqui, ó. Ó como ele fica um degradê, ó. E pode apertar o pincel, viu? Muita gente tem medo de apertar esse pincel e vai com ele assim de soquinho, leve, não. Pode apertar mesmo o pincel, ó. É assim que ele vai imprimir o sombreado, tá? Trabalho ela aqui um pouquinho e venho aqui na peça, ó. Cabo dentro da peça. Todo sombreado, o cabo tem que tá dentro da peça, tá gente? Ó, chegou aqui, ó. Ele acabou minha tinta já, certo? Vou voltar a reabastecer meu pincel. Ó, gel na ponta mais curta, viro de cabeça pra baixo e puxo pra fora, tá? Trabalho aqui no cantinho e volto lá. O que que acontece aqui, ó, que eu consigo um sombreado perfeito? E não fica marcado onde eu parei? O gel pra matizar. O gel pra matizar, ele é um produto que facilita demais da ponta sombreada. Se eu tô com água, ela acumula, ela escorre, o gel não. E esse outro pincel, ó, é um pincel chanfrado também, tá vendo como era o outro que eu usei? Só que ele é redondo. Vou abastecer do mesmo jeitinho. Ponta mais curta o gel, Pincel, viro de ponta cabeça, pego a tinta e puxo pra fora. E venho trabalhar esse pincel aqui, ó. Olha lá o degradê. De novo, tá? Qual é a vantagem desse pincel redondo aqui? Ele te dá mais segurança, ele te dá mais apoio. Então, quando eu tenho que fazer uma área grande de sombreado, eu gosto muito do redondo. Porque ele apoia, ó, a base toda do pincel. E, ó, o sombreado, você vai e vem, ó, com mais facilidade até do que o outro, ó. Tá vendo? Você pode voltar quantas vezes quiser, porque o gel ajuda nisso, retarda a secagem, então eu consigo fazer esse vai e vem. E o pincel me dá segurança, porque ele apoia a base todinha na peça, tá? E aí